E aí galera que segue aqui o meu canal, hoje tem uma surpresa para vocês. Eu não vou falar de comida, não é de gastronomia. Eu vou falar de um pouco antes do prato chegar à mesa. Eu vou falar desse cara aqui, Davi Ferraz, um ceramista aqui de Brasília que faz um trabalho incrível e tem os pratos dele nos principais restaurantes de Brasília. Vamos conhecer então um pouquinho do Davi Ferraz e também das obras que ele faz aqui dentro. Vambora! Tchau! 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 esempio! Tchau! Tchau! clientes, uma reunião, então assim, o Brasil tem crescido muito isso no cenário gastronômico. Tanto que tem várias escolas, são muito, muitos alunos realmente do curso de gastronomia. Aí eu queria montar alguma coisa pra mim. Aí que surgiu, aí eu larguei todo o meu emprego, juntei tudo que eu tinha e comecei aos poucos montando a cerâmica. O processo da cerâmica gourmet é muito estudo e principalmente a conversa com o chefe de cozinha de cada restaurante, de cada barra. Porque antes eu fazia uma linha, eu tinha 10 pratos azuis, 10 pratos amarelos, 23 por 23. Aí chegava o dono doutoral, não, eu quero com 25. Chegava o cara do Itaipá, não, eu quero com 27. Então eu resolvi ter um pequeno estoque na minha loja, onde eu posso vender, mas aí eu parei de fazer isso porque como o cara que eu falei, o cara acha que quer um prato diferente, quer um modelo diferente, um tamanho diferente, uma cor diferente, então agora é só por encomenda. Com chefe de cozinha, barro, restaurante, tem acima ou menos de 25 peças, que fica o preço de atacado. A pessoa física pode vir aqui também encomendar 2, 3, 4 pratos que eu faço. Primeira coisa é esse aqui, que é o barro, que vem de São Paulo, é todo barro especial, que é o tabaco. Aqui é a minha mesa de trabalho, onde eu faço as peças e depois ela vem para essa estante aqui, que são as peças ainda que vão fazer o acabamento. Depois o acabamento, elas vêm para cá, para acabar de secar, vão para o forno, que vai fazer a primeira queima, que é uma queima de biscoito, aí eu coloco o esmalte, levo o fogo novamente e depois a peça sai esmaltada. Esse é mais ou menos o processo. Esse aqui é um trabalho novo que eu estou fazendo, que vai ser para café. Então, galera do canal Cristiano Prata, vim aqui visitar o ateliê da Bifiar de Cerâmica, que vocês vão gostar muito. É um ateliê completamente de cerâmica. Como eu falei assim, eu sou o primeiro a montar um estúdio realmente só de cerâmica, para vários restaurantes e também para a dona de casa. Obrigado. Muito obrigado. Viu aí, galera? É só vir aqui na 408 Norte, bem na pontinha da comercial, que você já vai ver o estúdio Cerâmica Gourmet do Davi Ferraz. Vim aqui que ele está esperando vocês aqui com várias surpresas e você pode fazer uma encomenda para você cozinhar em casa ou também, quem sabe, para dar de presente, um presente de casamento, dar um jogo aqui bem legal de pratos. Vale muito a pena porque é único e é muito bonito. Obrigadão, viu, Davi, por receber aí. A gente se vê então amanhã em mais uma Dica de Prata ou mais uma experiência em Eat, Travel, Smile. Comigo, Cristiano Prata. E se você gostou dessa Dica de Prata de hoje, lembra de deixar o seu joinha, o seu like. Compartilha esse vídeo também, porque as obras do Davi Ferraz são especiais e vale muito a pena você também conhecer. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Amanhã, estamos de volta. Um grande abraço e até já.